Olá pessoal, bom dia! Nessa temporada virginiana a gente tem que falar de natureza, pelo significado do signo de virgem e por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Hoje eu escrevi sobre, iniciei o texto de hoje falando sobre os ciclos de enchentes e de incêndios. Esses são ciclos conhecidos da natureza, são próprios, são intrínsecos à natureza. Por volta do ciclo do signo de peixes, nós temos os enchentes em vários lugares. E por volta da data do ciclo de virgem, a gente tem os incêndios. São processos muito naturais, inclusive porque dentro da astrologia a gente pode entender que este é um eixo de signos opostos e complementares e neste eixo a gente fala de transformação, transmutação, cura. a transformação da própria terra, então são processos da própria terra. Aquela música linda do Tom Jobim falando sobre as águas de março é exatamente isso. Muitos anos atrás a gente compreendia que esses ciclos faziam parte desse processo, desse calendário natural, não é? Só que uns anos para cá a coisa se transformou tremendamente por conta da manipulação humana na terra. Então, por conta do aquecimento global, por conta dos desmatamentos, por conta da ganância humana, por conta das razões econômicas e por aí vai, a gente está interferindo nos ciclos da natureza. Uma das coisas que eu acho mais bonitas na astrologia é compreender que essa não é uma religião, essa não é uma ciência baseada nos moldes da ciência como nós a conhecemos, ela é uma maneira de entender o mundo por analogia, se a gente conseguir perceber o que acontece ao nosso redor. Só que às vezes a simples conexão com a natureza talvez já seja difícil para a gente entender, primeiro porque a gente está num distanciamento dos ciclos da natureza já há muitos anos, mas também porque a nossa interferência é tão grande que a gente não consegue perceber mais o que é da própria terra, o que é do meio ambiente e o que é nosso, o que é interferência nossa. E o que a gente pode perceber agora é que existe uma manipulação, como eu disse, muito grande do meio ambiente. A gente está vivendo agora no mundo um momento absolutamente dramático, a gente está tendo queimadas infinitas na Amazônia. No Pantanal a gente está tendo queimadas que até agora já consumiram uma área referente a nove cidades do tamanho de São Paulo. Imagine nove cidades do tamanho de São Paulo absolutamente queimadas. E aí a gente vai perdendo os bichos, vai perdendo fauna e flora, a gente vai perdendo comunidades locais. Ontem mesmo a gente ouviu notícias sobre comunidades indígenas que estão precisando ser deslocadas. Imagine você sair da sua própria terra desde sempre, porque tudo está sendo devastado pelo fogo. Então a gente tem esse somatório de aspectos que são da própria natureza com uma profunda manipulação. Esse é um tema que, como eu disse, porque estamos em virgem, ele é muito importante. Virgem é um signo que tem uma relação muito própria com as narrativas de Deméter, que é deusa da agricultura e conhece os mistérios da terra, sabe como manipular a própria terra e, portanto, entende dos ciclos da terra. Virgem, como eu disse já num outro vídeo, vou deixar um card para vocês, tem a ver com Gaia, que é a própria mãe terra e a gente tem andado num desrespeito, numa desconexão tão grande com esses mitos que a gente não está escutando o que os deuses estão falando. Existe uma outra deusa na jogada que é Menemusine, que é a deusa da própria memória. E hoje também no texto eu escrevi que eu acho que a gente está passando assim por uma demência coletiva onde a gente não lembra nem das coisas de curto prazo. Então, por exemplo, as pessoas falam Nossa, Aline, você viu os enchentes e os incêndios desse ano? Sim, mas no ano passado foi pouco diferente do que está acontecendo agora. Não foi uma grande transformação de lá para cá. Mais ou menos nessa época aconteceram incêndios em vários pontos do Brasil tornando a cidade de São Paulo, ou melhor, a cidade de São Paulo passou por dias completamente tomada pela fumaça, não se viu o sol, a cidade estava escura, obscura, não é? Então a gente está vivendo isso, que tem a ver com a temporada, mas também tem a ver com uma desconexão muito grande da natureza e com os chamados dos deuses. O Jung fala para a gente o seguinte, que os deuses moram dentro de nós. Eles são perspectivas, eles são forças, forças psíquicas profundas. E a astrologia e o Jung estão falando para a gente o tempo todo. E a mitologia também, que existe uma conexão profunda entre macrocosmo e microcosmo. As histórias que acontecem fora de nós, que foram contadas há muitos anos atrás, reverberam profundamente dentro de nós. E se a gente não tem uma sintonia fina, nem com a natureza ao nosso redor, nem com essas narrativas que falam sobre a nossa própria perspectiva de humanidade, a gente está ficando muito doente. Jung fala isso. Quando a gente não escuta mais os deuses, a gente vai ficando doente. Interessante também lembrar de Minemosine como deusa da memória, porque, se não me engano, no dia 2 de setembro de 2018, a gente viu Arden e Chamas, o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Nós também perdemos a nossa memória, uma parte importantíssima da nossa memória. Imagine! Então, sim, a gente está nesse momento muito grande de desconexão, e eu acho importante falar sobre isso, em especial hoje, por alguns motivos. Primeiro, porque, explicando, isso faz parte desta temporada virginiana, as queimadas. No entanto, com manipulações humanas, a gente alcançou um nível de manipulação da natureza, que isso nos deixa absolutamente desconectados, e a gente precisa se voltar para essa movimentação, para essas ações, compreender o que fizemos, para nos entendermos onde estamos agora, nesse momento. Mas, para além disso, nós ainda estamos num ano que não é só marcado por uma pandemia, que já é um processo terrível. Nós ainda estamos passando, desde o final do ano passado, por essa grande conjunção entre os maléficos, que são Saturno e Plutão em Capricórnio. São conhecidos como os maléficos, vou deixar o card para vocês sobre o que significam planetas maléficos, porque são planetas ligados à morte e ao envelhecimento, e em cima do signo, que tem uma forte relação com o tempo. Então, tem várias informações aí para a gente. Uma delas é a seguinte, que a gente fica reclamando da economia, que, às vezes, vale, no momento atual, para nós, vale mais uma árvore e um animal mortos do que uma árvore ou um animal vivos. Olha o nível da nossa desconexão. E se a gente ficar nesse processo de desmatamento, de ganância, daqui a pouco nem economia a gente tem. Então, tudo está sendo feito em nome da economia, inclusive o negacionismo de todo esse processo, que já é cientificamente comprovado. Então, a gente nega isso tudo, esgota todos esses recursos em nome da economia, daqui a pouco nem economia mais a gente tem, porque a gente está falando exatamente neste momento de Saturno e Plutão em Capricórnio, que estão gritando para a gente, vou falar em gritos dos deuses, estão gritando para a gente, ei, se a gente exaurir todos os nossos recursos, nós não teremos recursos nenhum, algum. Então, esse é um momento bastante crítico. O que a gente tem entre hoje, amanhã, pelos próximos dias? Nós temos hoje a entrada da Lua no signo de Virgem, amanhã a gente vai ter Lua Nova em Virgem, começa o ciclo lunar virginiano, e a gente vai estar falando sobre isso amanhã. No céu de hoje, nós temos então Sol e Lua em Virgem, e temos Mercúrio, que é o planeta regente na astrologia, de Virgem no signo de Libra, que é uma figura que negocia acordos entre parceiros. Só que Mercúrio está num aspecto bastante desafiador entre hoje, amanhã e depois. Hoje é quarta, quinta e sexta. A gente vai estar num processo super desafiador desse Mercúrio, que é um bom negociador, que é um bom diplomata, com Júpiter em Capricórnio. Júpiter é um planeta bacana, mas vamos combinar que em aspecto desafiador, ele produz muito ruído, muito barulho, e às vezes, porque está em aspecto desafiador, muita desordem, desacordo, as pessoas não se afinam. Ontem a gente viu várias notícias nos jornais falando sobre os desentendimentos entre governos, cientistas, pesquisadores, bancos, comunidades locais, institutos que regulam e organizam toda essa problemática, toda essa questão relativa ao meio ambiente, fauna e flora. Então a gente está numa bateção de cabeça que a gente ainda está passando por isso no Mercúrio em aspecto desafiador com Júpiter, que é um cara bacana. Daqui a pouco, a gente vai estar com esse Mercúrio e Libra em aspecto desafiador com Saturno e Plutão. Aí a coisa vai ficar mais complicada ainda. Então, gente, eu diria que a gente tem aí mais ou menos uns três dias para botar a cabeça para funcionar e tentar apagar o incêndio de agora, pelo menos de agora no curto prazo, porque aí, a longo prazo, a gente vai ter que pensar sobre outras perspectivas, outros panoramas, com outras informações para ver o que é possível a gente fazer com a gente investindo na nossa própria extinção. Incrível como a gente está num ano onde tantas coisas acontecem em paralelo e vão nos emparedando ou nos colocando de frente para as nossas próprias produções, né? E os nossos próprios conflitos. Sem sombra de dúvida, um ano marcado pelos maléficos Saturno e Plutão em cima de Capricórnio é, sem dúvida, um ano sombrio que fala das sombras da sociedade vindo à tona e não adianta mais negar, fingir que não está acontecendo. Que loucura fingir que não está acontecendo. São duas loucuras. Ou fingir que não está acontecendo, ou ficar tão desconectado que a gente entra em processos de sofrimento psíquico, sofrimento físico, inclusive doenças mentais, que hoje a gente usa outro termo, a gente chama de sofrimento psíquico, por conta dessa profunda desconexão com a natureza e com os ciclos da natureza. Enfim, são essas as reflexões para hoje. Virgem puxa isso para a gente e é de responsabilidade do agora. O que for possível você fazer para você e pela sua família ou ao seu redor, o seu pequeno redor, faça. Se você for uma pessoa que tenha uma capacidade, um poder, uma influência, maior, mais ampla, social, faça. Precisamos fazer alguma coisa agora, antes que fiquemos todos muito doentes. E já tem doença demais para este ano. Vamos combinar, né, pessoal? Já temos uma pandemia. Uma pandemia acrescida de vários aspectos que conduzem a uma ampliação, uma maximização ainda dos sofrimentos psíquicos. Não está brincadeira, não. É por isso que somos chamados a agir. Não adianta ficar olhando, plantado, esperando. Nós precisamos fazer algo. Ainda que esse Marte retrógrado esteja puxando a gente aí para trás, puxando a gente pela camisa sem deixar a gente ir. Temos que tomar algumas atitudes. Quero ouvir vocês. Gostaria de saber sobre as suas reflexões, o que passa pela cabeça de vocês. Ainda que eu não possa responder, pode ter certeza que se eu curti, é porque eu li, mas não tive tempo de responder. E eu acho bacana que esse canal, ele é um ambiente de troca entre pessoas. Se todos frequentamos esse canal, é porque temos assuntos em comum. A gente está falando da vida, a gente está falando da gente. Então, também acho muito legal quando a Joana fala com o Marquinho, Marquinho fala com a Jurema, Jurema fala com o José. Acho muito bacana, inclusive porque tem gente de outros lugares do mundo. Então, os portugueses falam com os brasileiros, que falam com brasileiros que estão lá no Canadá. É isso, a gente se encontra de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E a gente se encontra de novo amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.